Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim, bonada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto ou balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, me traiu, me traiu Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Tô sentindo seu corpo se distanciando Seu beijo esfriando O amor diluindo em lágrimas E ninguém tem coragem de nada Quando passar do portão Não se esqueça do seu coração Que ele vai te avisar a hora certa De você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou O que é meu? Jorge Matheus Quando passar o portão Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar a hora certa De você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Se acaso ele te machucar Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Se acaso ele te machucar Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Tinha tomado um bolo de um esquema fixo Eu cheguei no boteco e já vi seu sorriso Você salvou minha noite, ai meu Deus, o que que é isso? É o amor da minha vida, dentro de um vestido Chantei do seu lado, investi pesado Chamou minha cantada de brega, mas sorria da minha conversa Bicho, eu fui beijado, tô mais apaixonado A cor esquentou no boteco, vamos pra um lugar Vem, Goiânia, vem! Ei, trenzão, esse vestido é lindo, mas é mais lindo no chão Ei, trenzão, a sua boca é linda e é mais linda sem batom Ai, 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 meu coração Se você não parar minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, 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 meu coração Se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão, vai ser vestido no chão Sentei do seu lado, me vesti pesado Chamou minha cantada de brega Mas sou guia da minha conversa Bicho, eu fui beijado, tô mais apaixonado A coisa que é todo boteco, vamos pra um lugar Diz aê, diz aê, vem! Ei, trenzão! Esse vestido é lindo, mas é mais lindo no chão Ei, trenzão! A sua boca é linda e é mais linda sem batom Ai, 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 meu coração Se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, 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 meu coração Se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Vai, sanfoneiro, vai! Quem gostou faz barulho, ai! 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 Vamos que vamos Olha só onde eu fui te encontrar Não teve um pior lugar No poço naquela conveniência você tava lá Comprando chiclete, duas cervejas e um cigarro E tinha alguém do lado de fora esperando no carro Será que não lembra mais da gente? Nem me olhou quando passou na frente Enlouqueci naquela hora Achei que seria diferente Entendi o porquê tá ausente E você nem aí Só entrou no carro e foi embora Vem, 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 vem Eu só mandei mensagem Eu só mandei mensagem Eu só mandei mensagem O risco eu não ligo A gente é casa O velho é amor antigo O Guilherme é o vive no pelo em Campo Grande Será que não lembra mais da gente? Nem me olhou quando passou na frente Enlouqueci naquela hora Achei que seria diferente Entendi o porquê tá ausente E você nem aí Só entrou no carro e foi embora Eu só mandei mensagem Eu só mandei mensagem Amor pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade Eu tô Me responde Seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúmes Que eu não ligo A gente é casa O velho é amor antigo Eu só mandei mensagem Amor Me responde Seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúmes Que eu não ligo A gente é casa O velho é amor antigo E pode até tentar fazer ciúmes Que eu não ligo A gente é casa O velho é amor antigo Me amassou aqui Quase quebrou minha coluna Tá louco? Boa tarde Campo Grande Oi Deus Sou eu de novo Magoei Ela de novo Hoje acudei de ressaca Vi tudo arrumar Me lembrei que a gente Tinha a combinar Ontem era o nosso Quinto aniversário Tinha um vinho no gelo Que já virou ar Uma vela que já tava apagada Uma comida fria E uma aliança jogada Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Hoje acordei de ressaca Vi tudo arrumar Me lembrei de ressaca Me lembrei que a gente Tinha a combinar Ontem era o nosso Quinto aniversário Complicado, né? Tinha um vinho no gelo Que já virou ar Uma vela que já tava apagada Uma comida fria E uma aliança jogada Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou Ela me largou Eu não sei rezar Mas prometo Se ela voltar Sempre ele Sempre ele lá em cima Sempre ele Lindo! Será que tem alguém apaixonado Nesse recinto hoje? Entre mil outros Entre mil outros Pra ela você No meio de tantos Sorrisos o céu Às vezes ganhar É aceitar que perdeu Eu dei meu amor Mas ela te escolheu É difícil aceitar Que ela já tem Outra alguém Mas olha eu matando O egoísmo Pra ver ela bem Talvez um perdoa Um te amo a mais Não daria espaço Pra ela te encontrar Eu poderia ter Forçando a barra Mas quando é amor Não precisa forçar Às vezes prender Machuca mais O que deixa voar Eu nunca imaginei Passar por isso Um dia Mas a felicidade Dela também É a minha É difícil aceitar Que ela já tem Outra alguém Mas olha eu Matando o egoísmo Pra ver ela bem Talvez um perdoa Um te amo a mais Não daria espaço Pra ela te encontrar Eu poderia ter Forçando a barra Mas quando é amor Não precisa forçar Às vezes prender Machuca mais O que deixa voar Eu nunca imaginei Passar por isso Um dia Mas a felicidade Dela também É a minha Talvez um perdoa Um te amo a mais Eu poderia ter Forçando a barra Mas quando é amor Não precisa forçar Às vezes prender Machuca mais O que deixa voar Eu nunca imaginei Passar por isso Um dia Mas a felicidade Dela também É a minha Mas a felicidade Dela também É a minha Quem gostou faz barulho Aê Pra você Pra você Aonde você estiver Essa é pra você A nossa A música mais tocada Do país A música sertaneja Mais tocada do país Fugue Guilherme Marília Mendonça Mal feito Essa música Eu fiz pra você Nem teve seu tempo Tentando me convencer Peço paciência Escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim O seu beijo Ficou em assindonada Frequentemente Compara seu ex comigo De repente Pegou gosto Por balada Isso não faz sentido Você começou A me tratar mal E na hora De fazer amor Sempre diz Que não tá bem Não tá legal Lembra quando Eu perguntei Você negou Chegou Na parte principal Marília Mendonça Você me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo Que cê faz Cê faz mal feito O me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo Que cê faz Cê faz Mal feito Fugue Guilherme Próximo passo A rainha, senhoras e senhores A melhor de todas Nunca mais existe Ninguém pra você O que aconteceu? Você começou A me tratar mal E na hora De fazer amor Sempre diz Que não tá bem Não tá legal Lembra quando Eu perguntei Se tinha outro Alguém Você negou Chegou Chegou na parte principal Você me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Me traiu Me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito É complicado Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Pena que tudo que você faz Pena que tudo que você faz Galera esse foi um presente Que a Marília deixou pra gente Ai Sei nem o que falar cara A gente deve tudo a vocês Tudo a vocês viu Tudo a vocês Quem faz isso aqui tudo acontecer Não é o Guilherme, não é ninguém não São vocês, se não tiver público, não tem ingresso, não tem nada Tem show A gente ama vocês de uma forma incondicional Vocês não tem noção do amor que a gente tem Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz o evento Vamos fazer um trato aqui, vamos fazer um trato aqui, todo mundo Você que tiver com seu celular aí de boa Liga o flash, joga pra cima pra gente Ó, vamos fazer um céu estrelado aqui em Goiânia hoje Eu preciso da ajuda de cada um de vocês 360 Todo mundo, em 360 É pra você preparar a sua voz também Que eu quero que você cante do fundo do seu coração Pra nós e pra Marília Quer queira onde ela esteja Eu quero que vocês cantem Pra homenejar a nossa rainha, tá bom? Então, preparem a voz de vocês Todo mundo com o celular pra cima Simbora, vai, vamos na contagem, vai, vai Um, dois, um, dois, três Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Muito obrigado Muito obrigado Se você é bom, vou te buscar Se você é bom, vou te buscar Eu sei Talvez eu tenha sufocado o seu sentimento Não consegui sincronizar Não consegui sincronizar meu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faz Ao que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que eu tinha Cada lágrima que eu tinha Eu me deixei por te querer Por te amar E vai sentir A toda diferença Desde alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar Levando o amor De quem se ama Passou da conta Agora chega Está escrito em meu olhar Um sentimento quando acaba Coração então desaba Na vontade de chorar Tudo bem O beijo não é mais gostoso O Dilson tomou tudo O Dilson Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Tem papel lá dentro Com essa falta de você Vai amanhecer Vai amanhecer E devolver Para te no lado Toda na vida Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Ai, vou te esquecer Se você já não me quer mais, vai subir Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra Você até agora não entendeu o que eu queria Então fala, essa aí? Nossa A gente morou, cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui Seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho Água! O corpo sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Eu tinha um rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Vai Elvis, Elvis Vai Pode ir embora antes que a chuva caia Vai Leva pra longe o seu orgulho Agora vai Só mulher quer tirar uma foto com o de ursinho Não tenha medo, siga em frente Sem olhar pra trás Você vai lá Um vai Só deixa a porta encostar Eu posso sair na foto Amor, você, viu? Quem sabe assim por ela entre o novo amor Já sei! E me devolva o meu sossego A minha paz Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que eu senti Um beijar na boca de quem não Tá nem aí Só pra me machucar Vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Eu só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Você tá achando engraçado, né? Você tá morrendo de rir, né? Corre Beleza Essa história parece que ela foi feita pra você Pra mim Na ponta de uma bodega Lagado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro Cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que me atira o primeiro letão Segura a menação Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois te esquece de vez Na ponta de uma bodega Lagado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro Cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que me atira o primeiro letão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois te esquece de vez Quem aprendeu, vem! Tá pendurada Tá amando outro corpo Essa bandida, essa bandida Essa bandida rouba coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois te esquece de vez Que mulher é essa? Me abandona, geme alto e me esquece de vez Obrigado, viu? Essa é pra ficar pra escola, hein? Vai no pelo mesmo, é no pelo Goiânia Pelo amor de Deus Faz com nóis, não Otre! Fred, Fabrício, Hugo, Guilherme, Murilo, Rulo Achou que ia faltar uma dessa, né? Mas não vai, não Quem começa? E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero um outro dia pra te ter aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agradecer Você fica aí, nós aqui Beleza Você, lembra? A vida vai passando e tudo é tão igual Vai, Fred, por gentileza O pranto no meu rosto é feito temporal Mas que não É o vinho que embriague é pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia Só quem já sofreu na vida Vem, vem, vem Vocês, vai! E nada é mais Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse Eu era tão feliz Eu era tão feliz Ré maior Ré maior Ré maior Ré maior O rézão O ré maior que tiver O ré maior que tiver Meu Deus, essa Sei que Se você quer voltar Eu vou ter que dar um gole depois dessa Dá um gole pra mim, então Quem sou eu pra recusar? Vai você Pelo amor de Deus O amor supera tudo Chegue a ser de segunda Preciso do seu olhar Não tenha medo da sorte Tem que respeitar, né? Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoar Dependendo do que for, nós até perdoamos Por isso vou ter que dar Agora é só os corneos e os apaixonados Vocês dois! Solta a voz, vai! Todo mundo! O frio da madrugada já surrou meu corpo Nessa cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada já brinquei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte? Por que não mande a morte? Sem esse amor Nada mais importa A vida perca a razão Vou parar aqui não Segura, 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 segura Mandei mensagem pra ela Ela não me respondeu Eu me respondeu Liguei no seu celular A secretária A tendência do meu tempo Resolvi abrir meu coração E falar tudo o que eu senti Na verdade eu me apaixonei A primeira vez que eu te vi Vou te ligar Vou deixar recado Vou mandar mensagem Pois só desse jeito eu tive coragem De abrir o jogo nessa ligação Por que me deu a esperança De ficar com você? Me deu seu telefone Se não ia atender Por que você gringou Com o meu coração? Meu coração Eu vou puxar um pelo pra ouvir Tomando uma de primeira Fecha os olhos Pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo, bom, amor, perfeito No meu peito Sem você não sei viver Então vem Quantos dias conto as horas Pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Eu não vou saber Eu não vou saber Me acostumar Sem Para me acalmar Sem seu olhar Pra me entender Sem seu carinho Amor Sem você Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou O que passou Então vem Ontem Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Mas alguma coisa Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Se que você ainda está bem Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara Dá pra ver No seu olhar Tô fazendo Muita falta Pra você É loucura Não ouvir No coração Desse jeito A gente pede Pra sofrer Eu não quero te ver Na solidão Tô fazendo Muita falta Pra você Tô fazendo Falta Tô fazendo Falta Tô fazendo Falta Falta Pra você A noite cai O frio Desce Mas aqui dentro Predomina Esse amor Que me aquece Protege Da solidão A noite cai A chuva Atrás O medo E a aflição Mas é o amor Que está aqui dentro Que acalma Meu coração Faça o inverno Chega o verão O calor Aquece Minha emoção Não pelo clima Da estação Mas pelo fogo Dessa paixão Na primavera Calmaria Tranquilidade O mar que era Queria sempre Essa alegria Viver sonhando Quem me dera Motor é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito É imortal No outono É sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito Não É imortal 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 Agradeço o convite Agradeço o convite Eu não sei beber Eu não sei beber Eu faço vergonha Eu viro outro eu Eu choro lembrando De quem me esqueceu Me sinto mal Porque me sinto seu Coisa linda Elvis Jair Esse ambiente de bar Não vai fazer bem pra mim Depois que ela me deixou Mudou tudo aqui Eu não sei beber Só uma Eu não sei beber De boa Eu faço vergonha Eu viro outro eu Eu choro lembrando De quem me esqueceu Eu não sei beber Eu não sei beber Eu não sei beber Eu passo vergonha Eu viro outro eu Eu choro lembrando De quem me esqueceu Eu não sei beber Eu não sei beber Eu não sei beber Eu passo vergonha Eu viro outro eu Eu choro lembrando De quem me esqueceu Eu me sinto mal Porque me sinto seu Me sinto mal Porque me sinto seu Olha que absurdo Eu só beijei você E você beijou todo mundo Para tá ficando feio Pisa um pouco no freio A gente é tão diferente Cê já deu balão em tanta gente Eu te dei um amor de verdade E ganhei uma amostra grátis Agora que acabou Eu tô precisando muito de um favor Alguém me chama pra beber Pra falar mal de você Eu namorei uma tranqueira E aí Me pegava a cidade inteira Alguém me chama pra beber Pra falar mal de você É bonitinha É bonitinha mas ligeira Alguém me chamou de verdade Alguém me chamou de verdade Alguém me chamou de verdade Alguém me chama pra beber Alguém me chamou de verdade Alguém me chamou de verdade Alguém me chamou de verdade Liberdade, hoje eu paro essa cidade Parei, quando no celular eu olhei Ela postou uma foto nova com a legenda Amigas, voltei, traquei Vi que vacilei Se ela for do embalo da raiva com um copo na mão Eu já sei, ela é fraca pra beber Basta um copo e pô Pra tentar me esquecer com outro Ela é fraca pra beber Basta um mini pobre Pra roupa dela descer enquanto o grau sobe Tô torcendo pra ela não dar o primeiro gore Sete e quarenta da noite e a gente quebrou o pau feio Mas hoje pouquinho eu já tava ligando acionando os parceiros Sensação de liberdade, hoje eu paro essa cidade Parei, quando no celular eu olhei Ela postou uma foto nova com a legenda Amigas, voltei, traquei Tardei, vi que vacilei Se ela for do embalo da raiva com um copo na mão Eu já sei, ela é fraca pra beber Basta um copo e pô Pra tentar me esquecer com outro Ela é fraca pra beber Basta um mini pobre Pra roupa dela descer Basta um copo e pô Pra tentar me esquecer com outro Ela é fraca pra beber Basta um mini pobre Pra roupa dela descer enquanto o grau sobe Tô torcendo pra ela não dar o primeiro gore Afinal você também nunca fez questão de ficar aqui Aqui Prometo que daqui pra frente eu não te ligo mais Se a gente se encontrar na rua finge nem te ver Você vai saber de mim pela boca do povo e do jeito que é curado Quem sobe quando eu vou a gente não! E quando descobri que eu vou arrumar o plano da paixão Imagina a outra boca fechando o seu ombro Não vou sentir um pingo de dó do seu coração Lembra o que fez comigo ou já se esqueceu E quando descobri que eu tô arrumando outra paixão Imagem da outra boca fechando o corpo meu Não vou sentir um pingo de dó do seu coração Lembra o que fez comigo ou já se esqueceu Prometo que daqui pra frente eu não te ligo mais Se a gente se encontrar na rua finge nem te ver Você vai saber de mim pela boca do povo e do jeito que é curado E quando descobri que eu tô arrumando outra paixão Imagem da outra boca fechando o corpo meu Não vou sentir um pingo de dó do seu coração E quando descobri que eu tô arrumando outra paixão Imagem da outra boca fechando o corpo meu Não vou sentir um pingo de dó do seu coração Lembra o que fez comigo ou já se esqueceu E quando descobri que eu tô arrumando outra paixão Imagem da outra boca fechando o corpo meu Não vou sentir um pingo de dó do seu coração Lembra o que fez comigo ou já se esqueceu Sou seu fã pra caralho Eu sou seu cara Eu tentei, olha que eu tentei Eu tentei até que eu desci Eu cansei de insistir em quem Em quem não quer nem tentar Não vou mais ficar aqui nesse sofá Esperando seu amor cair do céu O que eu vou fazer nem tinha que falar Mas eu vou falar Já me vem Quem não tinha agora vai ter A oportunidade Eu virei por causa de você A boca mais fácil da cidade E só você que vai passar vontade E parece a poder Xará meu raideiro Eu tentei, olha que eu tentei Eu tentei até que eu cansei Eu cansei de insistir em quem Em quem não quer nem tentar Não vou mais ficar aqui nesse sofá Esperando seu amor cair do céu O que eu vou fazer nem tinha que falar Mas eu vou falar Quem não tinha agora vai ter A oportunidade Eu virei por causa de você A boca mais fácil da cidade Quem não tinha agora vai ter O que? A oportunidade Eu virei por causa de você A boca mais fácil da cidade E quem não tinha agora vai ter A oportunidade Eu virei por causa de você A boca mais fácil da cidade E só você que vai passar vontade E só você que vai passar vontade Essa eu gosto, hein? Eu nunca gostei de você Pelo menos não até agora Pra quem não tá acostumado a perder Essa sensação pra mim é nova Quando o amor é fácil O coração esnova Me esnovei até ficar de fora E o que é que eu vou fazer agora? Vem, vem com a gente, pô! Dói demais Dói demais Gostar só depois de perder Te ver com o outro Ai, dói demais Você conseguiu fazer Homem chorar igual bebê Dói demais Gostar só depois de perder Te ver com o outro Ai, dói demais Você conseguiu fazer Homem chorar igual bebê Vai, vai, dói demais Eu nunca gostei de você Pelo menos não até agora Pra quem não tá acostumado a perder Essa sensação pra mim é nova Quando o amor é fácil O coração esnova Me esnovei até ficar de fora E o que é que eu vou fazer agora? Solta a voz Solta a voz Solta a voz Vai, dói demais Gostar só depois de perder Te ver com o outro Ai, dói demais Você conseguiu fazer Homem chorar igual bebê Dói demais Gostar só depois de perder Te ver com o outro Ai, dói demais Você conseguiu fazer Homem chorar igual bebê Dói demais Gostar só depois de perder Te ver Você conseguiu fazer Dói demais Você conseguiu fazer Homem chorar igual bebê Homem chorar igual bebê Obrigado, Goiás! Valeu! Como diz teu parceiro Essa é a história de muita gente A gente já ficou um monte de vezes E você sempre fez questão de divulgar Gostava do meu beijo E do meu jeito de amar Agora tá andando só com gente rica Minhas mensagens faz questão de ignorar Não me responde mais E nem atende o celular Você já foi mais humilde Mas não é por isso que eu não vou mais tentar Eu ainda quero te pegar E aí? E aí? Vou dar moral pros pobres Quando eu te conheci você não era assim Vou dar moral pros pobres Responde seu bebê Quero te ver voltar pra mim Vou dar moral pros pobres Quando eu te conheci você não era assim Vou dar moral pros pobres Vem dar moral pros pobres Responde seu bebê Quero te ver Volta pra mim Agora tá andando só com gente rica Minhas mensagens faz questão de ignorar Não me responde mais E nem atende o celular Você já foi mais humilde Mas não é por isso que eu não vou mais tentar Eu ainda quero te pegar Diz aí, diz aí, bá! Quando eu te conheci você não era assim Vou dar moral pros pobres Vem dar moral pros pobres Responde seu bebê Quero te ver voltar pra mim Vou dar moral pros pobres Vem dar moral pros pobres Quando eu te conheci você não era assim Vou dar moral pros pobres Vem dar moral pros pobres Responde seu bebê Quero te ver Vem beber! Vem beber! Quando eu te conheci você não era assim Responde seu bebê Quero te ver voltar pra mim Na moral pra nós Ai, 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 meu coração Alô, Henrique Castro, Alves Elan Essa é de vocês, ei! Novinha Preciso da ajuda de vocês, vem! Tinha tomado um bolo De um esquema fixo Eu cheguei no boteco E já vi seu sorriso Cê salvou minha noite Ai, meu Deus, que que é isso? É o amor da minha vida Dentro de um vestido Sentei do seu lado E desse pesado Chamou minha cantada de prega Mas sorria da minha conversa E chego e beijado Tô mais apaixonado A coisa que é todo o boteco Atenção banheira Vem abaixo Vem, vem! Ei, trenzão Esse vestido é lindo Mas é mais lindo no chão Ei, trenzão A sua boca é linda E é mais linda sem batom Ai, 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 meu coração Se cê não tá na minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, 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 meu coração Se cê não tá na minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido Vai, Fernandinho Sentei do seu lado Investi pesado Chamou minha cantada de prega Mas sorria da minha conversa Vixe, eu fui beijado Tô mais apaixonado A coisa que é todo o boteco Vamos pra um lugar Vixe, vixe, vixe Vixe, trenzão Esse vestido é lindo Mas é mais lindo no chão Vixe, trenzão A sua boca é linda E é mais linda sem batom Ai, 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 meu coração Se cê não tá na minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, 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 meu coração Se cê não tá na minha mão Vai ser pá, pá, pá Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, 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 meu coração Se cê não tá na minha mão Se cê não tá na minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, 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 meu coração Se cê não tá na minha mão Vai ser vestido no chão Pra finalizar, quero ver o evento inteiro Vem, 360, vem! Vixe, trenzão A sua boca é linda É mais linda sem batom Ai, 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 meu coração Se cê não tá na minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, 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 meu coração Se cê não tá na minha mão Vai ser vestido no chão E quem gostou faz barulho Faz barulho Faz barulho Faz barulho Ai, 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 ai